Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar do encontro que o TCM vai realizar aqui em Goiânia sobre transição de mandatos. Nós vamos conversar também o que é que deve ser feito com relação à demissão de servidores ou contratação neste final de ano. É importante que os prefeitos, vereadores, secretários participem deste evento. E é lógico que nós vamos falar do que aconteceu na primeira câmara, segunda câmara, no pleno. O programa TCM Notícias está começando agora. E no nosso primeiro assunto, tratado aqui no programa TCM Notícias, é como ficam as contratações e demissões de servidores públicos municipais em função das eleições deste ano. Há uma preocupação do TCM para que os serviços não sejam prejudicados na saúde, educação, limpeza urbana, limpeza urbana, entre outros. Veja o que disse o secretário de controle externo de atos de pessoal do TCM, Vinícius Nascimento Santos. Considerando o encerramento dos mandatos dos atuais agentes políticos, a secretaria de atos de pessoal vai abordar algumas questões muito importantes, como por exemplo, há necessidade de eu exonerar todos os comissionados? Outra questão importante, as vedações da legislação eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, agora que acabou as eleições, essas vedações acabaram ou continuam? E até quando elas perduram? Outras questões que abordaremos, os subsídios dos agentes políticos, a Constituição exige que seja de uma legislatura para a próxima, então o prazo também está acabando, mas a lei orgânica também pode colocar alguns outros empecilhos. Então a nossa ideia é trazer aquilo que fará parte de um encerramento de sucesso, né? Para aquele gestor que deixar o seu mandato não tenha nenhum problema ali com o Tribunal de Contas no que diz respeito à gestão de pessoal. Qual é o convite que a secretaria faz para a participação cada vez maior neste encontro? Então, nosso convite é aos senhores gestores que queiram encerrar o seu mandato e não ter problema com o Tribunal de Contas no futuro, que compareça ao nosso evento para ele saber, poder tirar suas dúvidas e sair de lá sem nenhum problema, próximo, né? E há uma queixa constante de que não, a gestão acaba, mas os problemas ficam. Nossa intenção é que não, que esses problemas acabem também com o próprio mandato e que o gestor termine deixando uma melhor prestação de serviços ao cidadão. Essa secretaria atos de pessoal é um problema que vocês têm observado, principalmente em troca de mandatos, da observação maior? Há uma definição grande na cabeça desses gestores? Sim, nós vemos como uma questão que exige bastante atenção, por quê? Nós temos um princípio na administração pública, um dos mais importantes, que é a continuidade do serviço público. Então, quando há um encerramento do mandato, há um perigo de haver uma interrupção dos serviços públicos, caso haja problemas graves na gestão de pessoal. Então, a gente precisa ter um maior zelo para que essa transição ocorra de forma pacífica, ordeira, segundo as leis e as normas, né? De forma que não haja interrupção do serviço público e o cidadão não seja prejudicado, que haja essa continuidade de uma gestão para a próxima. Olha, você viu aí o quanto é importante observar a lei, né? O que foi dito sobre demissão e contratação de pessoal neste final de mandato, né? E por isso que é fundamental que todos participem deste evento que o Tribunal vai realizar aqui em Goiânia. Vamos agora para a votação da Primeira Câmara. Em sessão realizada na terça-feira, 5 de novembro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 69 processos da pauta número 142. Foram analisados e aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e editais de concurso público. Participaram da sessão remota os conselheiros Daniel Goulart, presidente, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde e a secretária de plenário Lorena Simão, além da tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, você viu que nós estamos tratando de assuntos fundamentais para a administração pública aqui no nosso programa TCM Notícias, especialmente neste evento que o Tribunal vai fazer no dia 19 deste mês aqui no Centro de Cultura e Convenções em Goiânia sobre transição de mandatos. Quem faz o convite agora para que todos participem é o presidente da Associação Goiana dos Municípios, o Carlão da Fox. Veja. Olá, amigos prefeitos, novos prefeitos, prefeitos antigos que estão encerrando o mandato. Dia 19 de novembro estaremos numa grande composição com TCM lá no Centro de Convenções a partir das 8 horas da manhã. Não deixe de participar. Dia 19 de novembro no Centro de Convenções. Um abraço. Vamos agora para a votação do pleno. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 34 processos da pauta nº 143 na sessão de quarta-feira, 6 de novembro. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcero Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin e a secretária de plenário, Lorena Simão. O conselheiro substituto, Flávio Luna, participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e está disponível no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Henrique Pandin, destacou a necessidade dos prefeitos e vereadores de participarem do encontro que o tribunal vai realizar no dia 19 deste mês em Goiânia sobre transição de mandatos. Veja o que ele disse. O Ministério Público de Contas convida todos os prefeitos e as prefeitas, os vereadores e as vereadoras, tanto os atuais quanto os eleitos e os demais gestores públicos municipais a participarem do encontro que o TCM realizará em parceria com o MPC sobre transição de mandatos. Esse encontro é importantíssimo porque nesse momento em que se finda uma legislatura e se inicia outra, existem muitas obrigações a serem cumpridas pelos atuais mandatários, bem como muitas responsabilidades dos futuros mandatários que assumirão as prefeituras e as câmaras a partir do início do ano que vem. Então é mais uma oportunidade que tanto o Ministério Público de Contas quanto o Tribunal de Contas fornecem aos gestores públicos bem intencionados para que eles possam acertar, tanto no término dos seus mandatos quanto aqueles que irão iniciar os seus mandatos que já iniciem sabendo das suas responsabilidades, já que terão que conduzir as administrações municipais a partir do início do próximo ano. Procurador, qual que é a maior preocupação do Ministério Público de Contas? A nossa maior preocupação é que essa transição de mandatos se dê de maneira transparente, de maneira harmônica, permitindo uma continuidade da gestão pública. Ou seja, os serviços públicos que são essenciais, saúde, educação, assistência social, esses não podem ser interrompidos. E é exatamente a transição de mandatos feita de maneira transparente, planejada e harmônica que permite essa continuidade desse serviço. Ou seja, permite que aqueles que irão assumir as prefeituras e as câmaras tenham ciência de como está a situação dos seus respectivos municípios, como estão as finanças, como estão os serviços públicos, e possam dar continuidade planejando e fazendo as suas gestões a partir do próximo ano. Vamos agora para a votação da segunda câmara. Em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 7 de novembro, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 51 processos da pauta número 144. O conselheiro Humberto Aydar presidiu a sessão que contou com as presenças dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite e da tradutora Vanusa Oliveira. Os processos foram anunciados pela secretária de plenário Daniela Diniz. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, editais e concurso público. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, nós estamos encerrando o programa TCM Notícias desta semana e você viu aí o quanto é importante participar deste evento que vai acontecer no dia 19 de novembro, neste mês aqui na capital, no Centro de Cultura e Convenções, sobre transição de mandatos. Nós mostramos aí uma reportagem do que pode e o que não pode ser feito com relação principalmente à contratação de pessoal. É importante, é fundamental que os vereadores, prefeitos, se atenham à lei, à Constituição Estadual e crie a Comissão de Transição de Mandatos. Isso é lei. E você fique aqui com os nossos canais, ligue para o tribunal. Se tiver algum problema aí no seu município, faça o contato, a ouvidoria está aí para que você denuncie qualquer irregularidade ou suspeita de irregularidade. Nós estaremos de volta com mais informações na próxima semana do programa TCM Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho